Bom dia a todos, a todas, eu tenho aqui o prazer de estar abrindo o terceiro dia, né, e a sexta, a quinta palestra, a sexta palestra, né, do décimo quarto ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e é um grande prazer mesmo abri-lo com essa, com a presença da doutora, professora Miriam Wimmer, que já é conhecida nacional, internacionalmente, mas enfim, é importante que eu a presente, ela falará sobre desafios regulatórios da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aliás, é a primeira, né, diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil, é doutora em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação da UNB, é mestre em Direito Público e graduada em Direito pela UERJ, é certificada com especialista em proteção de dados pessoais, pela International Association of Privacy Professionals, ela é bolsista do Programa Internacional da Universidade Uazeda em Tóquio entre 2001 e 2002, com distinção acadêmica, professora do corpo permanente do mestrado profissional em Direito do IDP e professora convidada em diversas instituições de ensino de nível superior em temas relacionados ao direito digital, à tecnologia e à proteção de dados. É servidora pública desde 2007, integrante da carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações da ANATEL, ela ocupou diversos cargos de direção no Ministério das Comunicações e no Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, onde ela coordenou a elaboração da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Ela desenvolve atividades profissionais e acadêmicas em temas ligados à internet, às telecomunicações, as políticas digitais e à proteção de dados pessoais. Mas eu a conheço como uma pessoa espetacular, que eu tive o prazer de conhecer há muito tempo e que sempre me esclareceu muito sobre diversos aspectos que são da área, tendo contribuído sobremaneira para as diversas políticas públicas do setor de telecomunicações, de comunicações e agora de proteção de dados, que é o grande setor que se abre de estudos já há alguns anos. Então, eu tenho o maior prazer em recebê-la aqui e agradecendo novamente a presença da Miriam. Sem mais delongas, lhe passo a palavra. Muito obrigada, professor Márcio, por essa apresentação tão generosa. Eu queria agradecer enormemente o convite para participar desse evento, desse encontro, e dizer que, para mim, é uma satisfação muito especial. O professor Márcio, enfim, nós nos conhecemos desde 2007. Eu me recordo que eu tinha acabado de chegar em Brasília, estava concluindo mestrado ainda na UERJ, tinha passado no concurso da Anatel, e o professor Márcio generosamente me acolheu no âmbito do Getel, e, ao longo desses anos, sempre incentivou as minhas empreitadas acadêmicas e profissionais. Ele integrou a minha banca de doutorado na Faculdade de Comunicação da UNB, uma pessoa que tem sido tremendamente influente para a minha trajetória pessoalmente, e também para o desenvolvimento da avaliação das abordagens regulatórias no Brasil, de maneira mais ampla. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder participar desse evento, que é um dos mais longevos da UNB. Há muitos anos que temos esse ciclo de palestras, e fico muito honrada de poder contribuir aqui com essas discussões. Professor Márcio, eu comentei com o senhor que eu até tenho slides, mas eu pensei em não utilizá-los para que possamos ter uma dinâmica um pouquinho mais fluida, um pouquinho mais interativa, também para que ninguém adormeça com os slides cheios de texto, né? Então, eu pensei em fazer uma fala suscetível a interrupções a qualquer momento, então, peço aqui, por gentileza, quem tiver perguntas, levante a mãozinha, abra o microfone, fique à vontade para me interromper e a gente vai dialogando. E eu pensei em organizar essa minha fala inicial em torno de três grandes pontos, tá? Então, primeiro, falar realmente do papel das autoridades de proteção como um elemento central de um regime de proteção de dados pessoais, e em particular aqui no Brasil, em que nós adotamos um regime exante de proteção, o papel da NPD realmente é de grande importância, e aí contar um pouquinho sobre como estão as coisas na NPD, né? O que é a NPD, como é que ela funciona, como é que ela opera. Em segundo lugar, eu queria falar um pouquinho dos desafios que nós temos com relação à implementação da lei, em particular no que tange ao nosso ambiente de enforcement, que é extremamente complexo, extremamente fragmentado, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre esses desafios, tanto hermenêuticos, né? De interpretação de diferentes normas que vão interagir de forma muito complexa, como também desafios de cooperação institucional. E, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre essa lógica que a LGPD introduz de abertura a elementos não estritamente estatais de regulação, e essa ideia de abordagem baseada em riscos, responsividade, enfim, que nós temos aos poucos buscado imprimir ali a NPD. Então, são os três pontos que eu pensei em abordar hoje, mas a gente pode também explorar quaisquer outros aspectos que sejam de interesse de quem nos assiste aqui hoje, tá bem? Então, por favor, fiquem à vontade para me interromper. E eu queria começar, então, falando sobre esse ponto, né? As autoridades de proteção de dados como elemento central de um regime de proteção de dados pessoais. E aqui, eu acho que vale a pena começar mencionando que quando o legislador brasileiro tomou a decisão, né? Depois de quase uma década de debates de aprovação de uma lei de proteção de dados, isso não foi uma invencionice brasileira, uma jabuticaba venenosa. De fato, o Brasil acabou se inserindo até um pouco tardiamente nesse amplo conjunto de países que já tinham percorrido esse caminho, né? Nós temos hoje mais de 130 países no mundo que possuem normas de proteção de dados pessoais, sejam normas gerais, sejam normas setoriais, né? E dentre esses 130 países, que, enfim, é o dado levantado pelo professor Graham Greenleaf em 2019, cerca de 90% acabaram por promover a criação de autoridades especializadas no tema, né? Autoridades responsáveis por zelar pela implementação da lei. E esse é um aspecto que me parece também muito interessante. O professor Márcio, eu, volta e meia, estamos brincando, o professor Márcio fala agência, eu digo que é autoridade, não é agência, não é autoridade. Realmente, essa é uma característica muito distintiva, né? Porque nós estamos muito acostumados no Brasil a lidar com a figura das agências reguladoras, por exemplo, que foram criadas lá na década de 90, no contexto de uma série de privatizações, né? De redução do tamanho do Estado na economia, e a concepção de agências reguladoras normalmente tem por pressuposto a ideia de que haja alguma falha de mercado, haja recursos escassos, haja alguma, enfim, alguma estrutura de mercado que exija algum nível de regulação, intervenção, para que as coisas possam funcionar bem, né? No setor de telecomunicações, por exemplo, a questão do acesso ao espectro radioelétrico, a questão dos essential facilities, né? E quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a gente não tem propriamente um recurso escasso, não é mesmo? A gente tem dados, né? Dados que são gerados, coletados, compartilhados, num volume, numa velocidade, numa variedade crescente, né? Incomparavelmente maior do que há 10 anos atrás, por exemplo. Então, não é propriamente um problema de escassez, né? Não é propriamente um problema de acesso, né? E aí pergunta, então, o que justifica a criação de uma autoridade ou uma agência, né? Uma figura administrativa responsável por zelar pela proteção de dados, né? E a resposta está um pouquinho nisso. A resposta é que a autoridade não é uma agência, porque ela não tem realmente papel de regular um mercado de dados, mas sim de zelar pela proteção dos dados pessoais dos cidadãos. Então, muito embora seja necessário reconhecer que existe aqui um papel regulatório quanto à forma em que os dados vão fluir, né? Domesticamente, internacionalmente, inclusive. A lei, de certo modo, toma partido, porque diferente de uma agência que vai buscar regular um mercado, zelar pelo equilíbrio competitivo, né? E que tem ali, entre suas atribuições, eventualmente, a defesa dos usuários, mas uma certa equidistância, né? Sociedade, mercado, próprio governo. No caso da NPD, a lei toma partido e diz, não, a NPD você está aí para zelar pela proteção dos dados pessoais. Então, é uma norma cuja interpretação é complexa também por conta desse aspecto, porque, ao mesmo tempo que a NPD tem um partido, é o partido do titular de dados, né? Também a NPD tem que exercer esse papel regulatório, por meio da regulação, fiscalização, sancionamento e tal, tendo em vista a necessidade de buscar também o equilíbrio entre esses aspectos econômicos ligados ao uso de dados e entre a proteção de um direito fundamental, né? O direito, enfim, a proteção de dados cada vez mais reconhecido como um direito fundamental, autônomo, inclusive. Então, é um papel muito interessante. As normas de proteção de dados pessoais, essas normas mais recentes, elas tipicamente têm esse papel de fazer uma mediação entre os dois aspectos, as duas abordagens que se pode dar aos dados pessoais. De um lado, o dado pessoal como uma projeção da personalidade humana e, portanto, protegida por direitos fundamentais, e, de outro lado, o dado pessoal como importante insumo econômico, né? Cuja circulação, cujos fluxos têm que se dar de maneira adequada numa economia, numa sociedade, num governo cada vez mais digital. Então, existe até uma certa polêmica, professor Marcio, às vezes as pessoas dizem agência. Não é agência, a NPD não é agência, a NPD é uma autoridade de proteção. Uma certa disputa, assim, né? Terminológica, inclusive. E isso também, enfim, se soma ao fato de que nós não somos formalmente uma agência, somos um órgão de administração pública no momento, né? Muito embora isso seja algo que se busque alterar. Mas tem uma questão de fundo, assim, que vai além da disputa terminológica, que eu acho que até é muito interessante de explorar, né? Esse papel meio ambivalente da NPD, né? Como autoridade de proteção, mas também uma autoridade cuja atuação tem efeitos profundos sobre a forma em que os dados podem circular e, consequentemente, sobre os diferentes modelos de negócios. Pois bem, então o nosso Congresso Nacional já vem há um tempo discutindo a questão de proteção de dados pessoais e a lei foi aprovada finalmente em 2018, né? Entrou em vigor em setembro do ano passado. E aí, muitas vezes, se tem uma percepção de que antes da LGTB era tudo mato, era selva, né? Não existiam proteções aos dados pessoais no país. E essa é uma percepção também equivocada, né? Então, é muito importante lembrar que ainda antes da LGTB já existiam várias normas, vários instrumentos normativos que se voltavam à proteção dos dados pessoais de maneira direta ou indireta, né? E a gente pode olhar para a nossa própria Constituição, né? Que lá no artigo 5º, além de consagrar uma série de direitos que estão associados também à projeção da personalidade, como a liberdade de expressão, né? O direito à informação, entre outros, a Constituição fala na inviolabilidade da vida privada, né? Da intimidade. A Constituição traz aí a figura do habeas data, que depois foi regulado pela lei 9.507, 1997, que é, inclusive, um instrumento processual para fazer valer o direito do cidadão ter acesso a informações a seu respeito contidas em bases de dados públicas, né? E é um instrumento que, enfim, gerou uma certa frustração, né? Acho que não atingiu ali aquele potencial que se vislumbrava na época, mas, sem dúvida, temos já na própria Constituição um instrumento de tutela da forma como os dados do cidadão são utilizados, né? Empregados em base de dados públicos, né? Depois, ainda na década de 90, o Código de Defesa do Consumidor, que tem lá um capítulo que fala sobre bancos de dados, né? E traz, inclusive, uma série de direitos ao consumidor ligados, por exemplo, à possibilidade de retificar dados que estejam incorretos, né? Avançando mais um pouquinho, a Lei do Cadastro Positivo, em 2011, que é uma lei que traz, inclusive, a possibilidade de, enfim, de conhecer os critérios que têm levado a uma decisão automatizada, é uma lógica que foi também trazida para a LGTB. A Lei de Acesso à Informação, também, de 2011, muito importante, né? Ela tem lá dentro quase que um pequeno estatuto de proteção de dados pessoais, muito embora ela não use essa terminologia, a lei fala em informações pessoais, mas tem lá questões ligadas ao consentimento, à retificação, acesso a dados, ao sigilo que deve ser dado a informações pessoais, né? Depois, ainda, em 2014, temos o Marco Civil da internet, e aqui é muito interessante notar que todos os debates do Marco Civil foram profundamente influenciados pelas revelações de Edward Snowden. Não sei se vocês vão lembrar, né? Não está, provavelmente, na faculdade ainda, mas as revelações de que havia mecanismos globais de vigilância das comunicações acabaram impulsionando fortemente o debate sobre proteção de dados pessoais e privacidade no Brasil. E o Marco Civil da internet, por exemplo, vai falar de consentimento para o tratamento de dados pessoais, dentre outros direitos que são atribuídos ao titular. E, no meio disso tudo, uma série de normas setoriais, né? Um emaranhado de normas, tanto as leis das agências, como as normas expedidas pelas agências reguladoras, tratam de diferentes aspectos de proteção de dados pessoais. Além disso, normas infralegais, né? Então, temos aqui um conjunto muito complexo, emaranhado, realmente, de regras que tratam de diferentes aspectos de proteção de dados pessoais. E o que faltava, de certo modo, era uma linha que unificasse, né? Um fio condutor que trouxesse coerência e sistematicidade a essas diferentes normas, porque, de fato, numa economia crescente nem digital, as fronteiras entre os setores começam a ficar cada vez menos claras, né? Então, o que é uma atividade que está estritamente dentro do setor de saúde, que não se relacione também com a internet, que não se relacione com o governo, né? Então, começa a haver esse esmaecimento de fronteiras entre diferentes setores, e isso faz com que uma abordagem puramente setorial também passe a se tornar insuficiente, né? Então, a LGTB foi concebida um pouquinho nesse contexto, ela começou a ser discutida lá em 2009, 2010, pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional do Consumidor, passou por uma série de rodadas de debates dentro do governo, consultas públicas. Em 2016, foi encaminhada ao Congresso Nacional. Havia já outros projetos de lei em curso no Congresso, né? Então, havia um projeto no Senado, havia um projeto já na Câmara anteriormente. E aí, em 2018, o PL foi finalmente aprovado, foi levado à sanção presidencial, e, enfim, apesar de alguns vetos, enfim, a lei foi, então, finalmente aprovada em 2018 e entrou em vigor em 2020, né? Quais que são os aspectos principais da LGTB? E eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas apenas trazer aqui alguns pressupostos, né? Para que a gente possa prosseguir na discussão. Em primeiro lugar, a ideia de um conceito amplo de dado pessoal, né? Então, um dado pessoal é definido pela lei como qualquer informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável. Quer dizer que eu não preciso saber o seu nome, seu sobrenome, seu CPF, para que isso seja um dado pessoal. Basta eu saber, por exemplo, onde você mora, que tipo de coisa você compra, quais sites você visita, né? Então, outras informações associadas à personalidade humana, desde que permitam identificar o indivíduo, são dados pessoais também. Além disso, a ideia de que é necessário uma base legal para tratar dados pessoais. Então, o Brasil incorporou aqui um paradigma ex-ante de proteção. Quer dizer que é um cenário que contrasta fortemente com o que nós tínhamos antes. Antes, quem queria tratar dado, tratava. Se dava algum problema, o cidadão ia ao judiciário. E hoje, o cenário se inverte um pouquinho, porque quem quer tratar dado, precisa antes se assegurar de que exista uma base legal autorizativa. E ali, lá no artigo 7, no artigo 11 da lei, haverá uma série de hipóteses em que a lei permite que o dado pessoal seja tratado quando houver, por exemplo, consentimento, ou quando houver necessidade do cumprimento de uma obrigação legal regulatória para a execução de um contrato, para a execução de uma política pública, ou até mesmo para o legítimo interesse de quem vai tratar o dado. Então, existe ali uma pluralidade de bases legais que legitimam, que justificam o tratamento de dados pessoais. É uma lei, também, que traz, de maneira muito forte, uma nova principiologia. E isso é algo que me chama muito a atenção, porque os princípios da LGPD, diferente de princípios que a gente vê em outras normas, são princípios muito operacionais, né, professor Marcio? Talvez você já tenha, também, se deparado com isso. Normalmente, a gente pensa em princípios como normas dotadas de um alto grau de abstração, né, que vão requerer, ali, a intermediação legislativa. No caso da LGPD, os princípios são extremamente operacionais. Então, eles falam, por exemplo, que os dados que sejam coletados por uma finalidade não devem ser tratados para finalidades posteriores, incompatíveis com a original. Super procedimental esse dispositivo, né? O princípio da necessidade. Não se deve coletar mais dados do que o necessário para atingir a finalidade que justificou a coleta, né? Então, são princípios também que passam a incidir de maneira muito forte sobre as atividades empresariais e também sobre as próprias atividades do poder público. E aqui a gente tem uma complexidade muito interessante, né, quando a gente vai compaginar os princípios da LGPD com os princípios tradicionais da administração pública, que, além de terem graus de abstração muito diferentes, né, muitas vezes podem ensejar uma certa tensão. Por exemplo, quando a gente pensa no princípio constitucional da publicidade, a gente pensa na lógica, né, de proteção de dados pessoais, que pressupõe, né, uma certa limitação, né, aos fluxos desnecessários de dados pessoais. Então, esse é um outro aspecto muito interessante. E, por fim, né, dentre esses aspectos fundamentais da LGPD, a gente tem aí a necessidade de uma autoridade administrativa responsável pela aplicação da lei. E essa é uma peça essencial do quebra-cabeças, né? Então, desde as primeiras versões da LGPD que foram propostas ainda no início dos anos 2010, né, 2003, 2015, 2016, sempre havia esse pressuposto de que era necessário que houvesse uma autoridade administrativa responsável por zelar pela implementação da lei, zelar pela sua interpretação. E, de fato, num modelo ex-ante de proteção, me parece que é um elemento do qual não se pode abrir mão. Por quê? Essa é uma lei que vai se aplicar sobre todos os setores da economia, né, sobre praticamente todos os espaços de atuação do poder público, né, é uma lei que vai interagir com outras normas, com outros órgãos responsáveis. E o risco de ter uma lei tão transversal, sem ter uma autoridade central, é um risco de fragmentação da interpretação dessa norma, né? Imaginem vocês, se a Anatel, a Anel, a Antac, a Senacom, os 900 PROCONs desse país, o Ministério Público, cada um sair se interpretando independentemente o que é legítimo interesse, o que tem que ter num relatório de impacto, né, se uma transferência internacional pode ou não pode acontecer. É um desenho que não faz absolutamente nenhum sentido, traria grande insegurança jurídica para as empresas e também, sobretudo, para o titular de dados, né? Então, desde o início, né, um pressuposto desse desenho é a existência de uma autoridade dotada de certas características institucionais, notadamente a independência responsável por zelar pela implementação da lei, pela proteção de dados pessoais dos titulares. Só que no Brasil tudo é com muita emoção, né? Nada é do jeito by the book, né? Nada acontece da forma como a gente imagina que seria ideal e no caso da criação da NPD isso também foi verdade. Então, eu tive a oportunidade de participar desses debates, né, que acabaram conduzindo ao anteprojeto de lei, né, e depois, ao longo da tramitação do Congresso Nacional, eu também tive a possibilidade de participar representando o Ministério das Comunicações, o Ministério de Ciência e Tecnologia e eu me lembro muito claramente que lá em 2016, quando, enfim, estávamos no momento de impeachment presidencial, né, e aquela pressa, vamos mandar o pé para o Congresso Nacional, o MJ queria que o projeto de lei já viesse com a criação da autoridade, né? E, na época, o Ministério responsável pelas questões orçamentárias, o Ministério do Planejamento, que não existe mais, não concordou, porque havia impactos orçamentários, impactos que não seriam passíveis de serem absorvidos naquele momento, então, quando o projeto de lei foi encaminhado ao Congresso Nacional, ele foi encaminhado sem a criação da autoridade responsável, muito embora a lei falasse no órgão competente em vários momentos, né, havia muitas menções ao órgão competente, à autoridade nacional, mas não houve, efetivamente, a sua criação em termos de estruturas, de cargos, de orçamento e tal. Pois bem, aí o assunto, enfim, chegou no Congresso Nacional e o Congresso, percebendo essa lacuna, decidiu, ele próprio, promover a criação da NPD. Fica criada a NPD. Qual foi o problema? O problema é que isso ensejou um vício de iniciativa, uma inconstitucionalidade por questões formais, porque a nossa Constituição não permite que o poder legislativo saia criando órgãos da administração pública, né? A criação de órgãos da administração pública pode se dar somente por iniciativa do Executivo. Então, a LGPD foi aprovada com a criação da NPD, ato contínuo, o então presidente Michel Temer vetou esses dispositivos com base nesse argumento de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. E aí ficou uma lacuna, né? A lei aprovada, não tinha autoridade, como é que vai ser? Em dezembro daquele mesmo ano, já na saideira do governo Temer, foi enviada uma medida provisória ao Congresso Nacional, MP 869, falando o seguinte, fica criada sem aumento de despesa, que é sempre, né, um grande problema, autoridade nacional de proteção de dados, órgão da administração pública federal, integrante da presidência da república. E isso foi uma solução também que não foi muito bem recebida. Por quê? Porque a gente está falando de uma autoridade que vai fiscalizar toda a economia, todo o poder público, estadual, municipal, uma lei que vai incidir sobre o poder judiciário, sobre o Ministério Público, sobre o Congresso, né? Então, justamente essa abrangência de efeitos da lei impunha, né, realmente um desenho em que fosse uma autoridade que não estivesse sujeita ao sabor das marés políticas, né? E nesse sentido, gerou um certo desconforto esse fato de que a NPD foi criada como órgão dentro da presidência, né? Muito embora se previsse ali algumas garantias de autonomia e tal, havia um desconforto, né? E na discussão da medida provisória pelo Congresso Nacional, já no ano de 2019, houve uma alteração dessa redação, né? Então, a corda foi esticada, né? De lado a lado e acabou se chegando à redação atual que diz muito bem. Então, a NPD vai ser criada como órgão da presidência, porém, essa natureza jurídica ela é transitória, né? E num período de dois anos a NPD poderá ser reavaliada, né? Quanto à transformação da sua natureza jurídica para que ela possa ser transformada numa entidade da administração pública indireta, submetida a um regime autárquico especial e vinculada à presidência da República, né? Então, chegou-se a esse consenso, assim, muito bem. Então, vai ter um desenho inicial, mas dentro de dois anos essa transformação tem que acontecer porque esse é um desenho que, de fato, parece inadequado face às responsabilidades que a NPD tem que assumir. E aí, passou-se o tempo e nada da NPD ser criada, né? Uma grande incerteza sobre a data de entrada em vigor da lei que foi prorrogada algumas vezes, né? E aí, meio que pegando todo mundo de surpresa, a lei, de fato, entrou em vigor em setembro do ano passado, 18 de setembro, dia do aniversário do meu filho, então, eu nunca vou esquecer essa data, né? E logo em seguida foi expedido o decreto 10474 que efetivamente promoveu a criação, a organização da estrutura regimental da NPD. Então, organograma, né? Cargos, funções e tal. E esse decreto entrou em vigor na data de nomeação do diretor-presidente da NPD, o que aconteceu no dia 6 de novembro. Então, aqui de novo, mais um pequeno problema, né? A lei entrou em vigor antes da criação da autoridade, né? Esse período de vacácio-leges que nós tivemos teria sido um período importante para a NPD começar a estruturar esse arcabouço normativo, institucional, mas não foi possível por conta de uma série de questões. Então, a NPD foi criada ali um pouco tardiamente, né? Já com a lei em vigor e com essa natureza jurídica transitória. Então, esse é o cenário que nós temos hoje, né? Me parece que essa disputa contra a natureza jurídica da NPD permanece muito viva, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 17, em tramitação no Congresso Nacional, que traz uma redação, inclusive, muito parecida com a redação da emenda 8 de 95, o professor Masch que ensejou a privatização do setor de comunicações, a criação da Anatel, né? Então, essa PEC, ela, além de formalizar o reconhecimento de um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais, ela também estabelece a competência privativa da União para organizar e fiscalizar a proteção de dados pessoais, também legislar privativamente sobre esse assunto, e ela fala assim, nos termos da lei, que disporá sobre a criação de um órgão regulador independente, que é a mesma linguagem que a gente tem lá quando a Constituição faz referência à Anatel. Então, aqui a gente tem talvez uma indicação do quanto que o Poder Legislativo entende importante, né? Essa questão da natureza jurídica da NPD. E a própria NPD, nós mesmos, né? Incluímos o nosso planejamento estratégico num período de dois anos, fazer todos esses estudos, né? Propor essa nova estrutura para que possa ser expedida uma medida provisória, um projeto de lei que, de fato, cria essa autarquia especial, né? Que vai ser uma NPD dotada de maiores garantias de independência. Então, muito bem. Como é que está a NPD hoje, né? O que é a NPD hoje? Hoje, a NPD possui algumas garantias de autonomia técnica e decisória. Então, nós somos um órgão liderado por um conselho diretor, conselho diretor formado por cinco membros com mandatos não coincidentes, submetidos à sabatina pelo Senado Federal, nomeação pelo Presidente da República, com garantias de indemissibilidade adnúton. Então, isso é bem parecido com as agências, né? Quer dizer que o diretor não vai ser exonerado por conta das opiniões que ele vier a expressar, ele poderá, com independência, né, exercer suas atribuições. Nós temos uma estrutura de cargos que é bem pequena, assim, são 36 cargos divididos entre órgãos seccionais, então, corregidoria, assinatura jurídica, ouvidoria e órgãos administrativos e órgãos específicos singulares. Então, temos uma coordenação geral de tecnologia e pesquisa, uma coordenação geral de normatização e uma coordenação geral de fiscalização, além de uma coordenação geral de relações institucionais e internacionais. Essa pessoa, coitada, tem que se relacionar com todos os PROCONs do Brasil, com todos os países do mundo, é um desafio maravilhoso, né? Mas, felizmente, uma equipe muito boa. E nós temos também um conselho consultivo, né? O Conselho Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, formado por 23 membros, representantes, tanto de órgãos públicos, como também de diferentes segmentos da sociedade. Então, temos Câmara, Senado, Conselho Nacional do Ministério Público, CNJ, uma porção de ministérios, temos representantes da sociedade civil, da comunidade acadêmica, de organizações empresariais, de organizações sindicais, enfim, é um grupo bem heterogêneo que também foi formado agora bem recentemente, né? Então, a gente vê que a estrutura da NPD guarda muitas semelhanças com aquelas que a gente vê em agências reguladoras, mas a nossa natureza jurídica ainda está nessa fase intermediária, né? A nossa equipe hoje tem em torno de 44 pessoas, se eu não estiver enganada. Nós temos um mix de pessoas que vêm do setor privado, que vêm de diferentes órgãos públicos, muitas pessoas que vêm de agências, particularmente da Matel, e eu acho que eu tenho um pouquinho de culpa nisso, porque eu também sou da Matel, né? Então, naturalmente, enfim, há uma convergência aí de interesses, né? Mais pessoas que vêm, por exemplo. Miriam, você poderia já responder algumas perguntas? É uma pessoa que está com a mão levantada. Já vou dar a palavra para a Júlia, só concluir essa fala sobre a estrutura. Desculpe, eu não vi o que você estava vendo. Estou acompanhando. Obrigada, pessoal. Então, realmente, um mix muito interessante, pessoas do Ministério Público e também pessoas com formações diversificadas. Então, a gente tem pessoas com formação técnica, formação jurídica, formação econômica, formação em relações institucionais, e essa diversidade de perspectivas tem sido super útil, inclusive, à medida que a gente tenta construir esse arcabouço normativo que está muito no início, porque cada um traz uma experiência, uma bagagem, uma perspectiva, né? E isso tem sido tremendamente valioso. Pois não, Júlia, pode fazer sua pergunta. Muito obrigada. Olá, professora. Bom dia. Eu me chamo Júlia Subi e eu tenho um grande interesse nessa área de proteção de dados pessoais, né? E, diante dessa sua fala sobre a questão de uma certa autonomia limitada da NPD, eu gostaria de saber, assim, que a gente vê atualmente um movimento muito grande da administração pública em tratar dados para finalidades distintas do que eles foram coletados em prol de uma eficiência, em prol de uma economia, ali resguardados pelo interesse público. Mas essa é uma argumentação muito ampla e que pode gerar muitos abusos, né? Por parte do poder público. Então, eu gostaria de saber, diante dessa autonomia limitada, até que ponto a autoridade, ela tem capacidade de impedir esses abusos, limitando esse compartilhamento de dados, em específico, sobre os entes da administração pública? Excelente, Júlia. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque, de fato, a gente está dentro da administração pública também, né? Então, uma dúvida que surge, é, bom, mas como é que a NPD vai atuar, se ela própria está na administração pública? Será que a NPD vai poder ter força para, de fato, impedir certas práticas, visto que ela também se encontra submetida a esse regime da administração direta, né? E você toca numa questão que é muito pertinente, que é a questão dos usos secundários, né? Nos usos secundários de dados pessoais. Então, muito comum um órgão coleta dados para uma finalidade específica, depois outro órgão diz, olha, mas esse dado para mim também é útil, porque eu tenho aqui uma política pública, uma ação de fiscalização, eu quero que haja um compartilhamento, né? E me parece que esse é um desafio verdadeiro, sobretudo porque a NPD tem competências sancionadoras face às órgãos públicos, mas que encontram limitações decorrentes do nosso próprio desenho institucional. Então, puramente, a gente não vai aplicar multa para o órgão público, que é algo que teria pouco sentido, porque tudo vem do Orçamento Geral da União, né? Então, não tem aplicação de multa. Tem a possibilidade de aplicar advertência, tem a possibilidade de determinar o bloqueio de base de dados, a cessação de determinadas atividades de tratamento de dados pessoais, que são sanções fortes, né? Mas, efetivamente, quando essas sanções forem aplicadas, a gente vai ter que considerar também o serviço público que está sendo prestado e eventuais prejuízos à população como um todo, né? E daí que me parece, assim, que a atuação da NPD face aos órgãos públicos terá que fortemente se apoiar nesses elementos de educação, de conscientização, né? De sensibilização, entendendo que também há outros órgãos que poderão atuar face à administração pública com outro tipo de competência sancionatória. Por exemplo, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode aplicar multas a gestores individualmente, né? Controladoria Geral da União, Ministério Público, né? Os órgãos de correção internos, né? Então, a NPD é uma organização que olha para o órgão, né? Não para os indivíduos dentro do órgão, mas a nossa atuação é normativa, orientadora, associada à atuação sancionadora de outros órgãos públicos, me parece que vai ser efetiva, sim, em fazer cessar essas práticas que sejam consideradas inadequadas. E eu acho que o indicador muito positivo disso é que nós temos recebido muitas consultas, sabe, Júlia? Então, frequentemente acontece um órgão público, olha, eu tenho essa base de dados, o outro órgão está pedindo acesso, posso, não posso, né? Ou, por exemplo, eu devo indicar, devo fazer um relatório de impacto nesse caso, existem formas de compartilhar esses dados que não gerem tanta exposição, qual que é a base legal apropriada. Então, tudo isso está ainda sendo construído, né? Assim, esses parâmetros interpretativos também sobre a compatibilidade e finalidades quando você tem usos secundários de dados pessoais. eu tenho até um artigo escrito sobre isso, eu posso depois te mandar referência, se isso te interessar. E é uma fase realmente de construção. Eu acho que o assunto fica ainda mais complicado quando a gente entra na seara penal, né? Quando a gente entra em termos de segurança pública, defesa nacional e tal, porque nesse caso a LGPD não se aplica, né? Muito embora os princípios da LGPD sejam aplicáveis, então a gente tem ainda uma certa lacuna legislativa sobre esses usos secundários especificamente na seara penal, e esse é um tema que vem sendo debatido no Congresso Nacional, né? Por meio daquele anteprojeto de lei formado pela Comissão de Juristas, né? Que foi constituída pela Câmara dos Deputados no ano passado. Então, é uma questão muito interessante. Eu tenho orientando que tem o seu sobrenome, Júlia, de repente vocês são parentes. É meu irmão. Seu irmão, maravilha. Um excelente orientando a propósito. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Júlia, mas eu acho que é um tema que está ainda adorrecendo, mas eu acho que a NPD poderá sim exercer uma influência relevante, ainda que nós estejamos dentro da administração pública nesse momento. Ok? Entendi, professora. Muito obrigada. Estou bem esclarecida. Então, tá bom. Então, deixa eu prosseguir um pouquinho mais, porque o assunto é grande, né? E tem muitos pontos para serem abordados, né? Então, eu falei um pouquinho da estrutura da NPD, dessas limitações provisórias que decorrem da nossa natureza jurídica, né? E eu queria, assim, compartilhar com vocês um pouquinho a sensação de, enfim, quase pânico, né? Que eu tive no dia 6 de novembro, quando os diretores foram, então, formalmente empoçados, né? E a NPD tinha, naquele momento, cinco pessoas, né? Os cinco diretores. A gente não tinha sede, a gente não tinha computador, a gente não tinha estagiário, a gente não tinha equipe, não tinha nada. A gente estava trabalhando numa salinha de reuniões, lá pequena, lá no anexo do Palácio do Planalto, né? Os cinco diretores. Algumas pessoas que, né, já estavam sendo convidadas para trabalhar conosco. mostram por onde que a gente vai começar, né? A gente olhava aquela lei tão grande, aquela lei tão complexa, cheia de novidades, por onde começar para botar de pé essa edificação, né? Então, naquele início, a gente estava, assim, muito concentrado em montar equipe, encontrar os perfis adequados, né? Para quem ocuparia as diferentes caixinhas. A gente aproveitou um processo seletivo para servidores públicos que já havia sido feito anteriormente. E a gente começou a pensar no nosso planejamento estratégico e na agenda regulatória, porque, de fato, eram muitas frentes que precisavam ser abertas e é preciso priorizar, senão não se chega a lugar nenhum. Então, a gente conseguiu publicar logo no início desse ano, janeiro, fevereiro, o planejamento estratégico que traduz um pouquinho a visão da organização, né? O professor Márcio falou corretamente, assim, muita percepção que a gente está em uma fase muito especial, que é de criar a vocação institucional da NPD, né? A cara, o jeito, a cultura, o olhar, tudo isso começa agora, né? E daí que eu acho que esse período inicial é tão crucial, né? Porque a marca que a gente começar a imprimir nesse momento vai ter efeitos muito duradouros, né? As normas que forem propostas, discutidas, as práticas que forem se consolidando ao longo desses dois primeiros anos são práticas que tendem a ser, enfim, levadas, né? Ter uma continuidade e aí, quando a gente pensou no planejamento estratégico, a gente pensou em três grandes pilares. O primeiro seria o pilar do fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais. E aqui, me parece que essa é uma constatação muito importante, né? Assim, muito influente, pode parecer uma coisa assim, meio abstrata, cultura, mas, de fato, quando a gente constata que o Brasil está numa fase muito inicial, né? De percorrer essa curva de aprendizado sobre proteção de dados pessoais, a decorrência dessa constatação vai ter impactos diretos sobre nossa atuação fiscalizadora, sancionadora, por exemplo, né? Então, eu digo, olha, as pessoas não entenderam ainda direito o que é essa lei, a NPD tem que explicar, a NPD tem que ajudar as organizações a se adaptarem à ENSA, a NPD tem que explicar aos titulares quais são os seus direitos, isso tem um impacto direto em como a gente vai organizar o processo de fiscalização e sancionamento, né? Então, esse é o primeiro eixo do planejamento estratégico e a gente previu dentro desse eixo uma série de ações, né? Que são monitoradas por nós voltadas, por exemplo, à capacitação, ao estabelecimento de um diálogo tanto no setor público como no setor privado, né? Acordos de cooperação técnica com outros órgãos que de alguma maneira atuem, né? Relacionados a dados pessoais, a expedição de guias, recomendações, documentos de boas práticas, tudo isso está no primeiro pilar do nosso planejamento estratégico e, de fato, a gente tem conseguido alcançar alguns progressos nesse sentido, então, nós já temos, por exemplo, alguns acordos de cooperação técnica firmados, já temos guias orientativos publicados, né? E temos também, enfim, buscado pautar a nossa atuação de maneira muito transparente, então, é todo o processo normativo é precedido de consulta pública, audiência pública, reuniões com especialistas, reuniões abertas, né? Publicizadas pelo YouTube, tomadas de subsídios, né? A gente tem buscado realmente estabelecer esse diálogo construtivo reconhecendo que também para nós, né? Nem sempre as soluções estão claras. Nós não temos todas as respostas, né? Muitas questões precisam ainda ser resolvidas, né? Interpretadas, então, esse é um eixo fundamental. O segundo diz respeito ao ambiente normativo, né? E aqui, como eu falei, a gente tem uma lei que é muito ampla, muito abrangente, muito complexa, muito nova e logo no início a gente disse, bom, o que tem que regulamentar aqui? Vamos ver, né? E a gente fez uma lista que tinha mais de 60 itens que requeriam regulamentação ou interpretação ou detalhamento por parte da autoridade. Então, como priorizar, né? Se tem 60 coisas aqui para serem regulamentadas, por onde que a gente começa? Então, a gente também já construiu nossa agenda regulatória que previu 10 itens cuja regulamentação se iniciará nesse período de dois anos, né? E nós temos também já atuado de maneira muito intensa na perseguição, na implementação dessa agenda regulatória por meio de todos esses processos participativos que eu descrevi. E o terceiro eixo do planejamento estratégico diz respeito, então, à própria ANPD, porque é isso, a gente tem uma estrutura pequena, provisória, não temos corpo técnico próprio, não temos orçamento próprio ainda, não temos sede definitiva, a gente está hoje trabalhando na metade de um andar de um prédio lá do da Espanhola dos Ministérios, né? No Bloco C, que está em obras, uma fiarada, enfim, é uma situação realmente longe do ideal, Longe do amor que se imagina que seja trabalhar com proteção de dados, trabalhar no meio de uma obra. Então, o nosso terceiro eixo diz respeito realmente às condições institucionais, físicas, orçamentares, de recursos humanos da ANPD, inclusive a transformação da sua natureza jurídica e, nesse sentido, nós já desenvolvemos esses estudos, nós já temos um projeto, um anteprojeto de lei com relação à transformação da ANPD numa autarquia, já temos projeções de orçamento, de quadro de pessoal que é necessário, tudo isso está já em discussão com o Ministério da Economia. E aí, com relação à agenda regulatória, a gente previu dez itens, como eu mencionei, então, os primeiros dois já foram resolvidos, regimento interno da ANPD, planejamento estratégico, esses documentos foram complementados também para uma portaria de normatização, que é uma portaria que descreve os procedimentos que a ANPD vai seguir na elaboração de normas, que é um documento que vale a pena também dar uma olhada. Esse ano, nós temos ainda um regulamento com regulamentação diferenciada para a gente, pequeno porte, que é uma coisa muito interessante, em Telecom, por exemplo, tem a questão dos provedores de pequeno porte, as PPPs, a regulamentação assimétrica baseada nas características do ente regulado, e isso é uma coisa que a LGPD também traz, regulamento de sanções, regulamento sobre incidentes de segurança, regulamento sobre relatório de impacto e proteção de dados pessoais, todos esses projetos de regulamentação já estão em curso, então, o regulamento de sanções, por exemplo, já passou por consulta pública, vou falar um pouquinho mais sobre ele logo em seguida, outros estão em fase de tomada de subsídios ou em fase de pré-consulta pública e a gente está caminhando bem nessa agenda e no ano que vem a gente tem ainda direitos dos titulares de dados, papel do encarregado, transferências internacionais, que é um desses aspectos econômicos muito relevantes da LGPD e a questão das bases legais. Então, assim, hoje, assim, quando a gente está em agosto, né, a gente tem um pouquinho mais de nove meses de existência, eu olho para trás e eu vejo, assim, com um certo alívio, né, que, de fato, a gente conseguiu botar para rodar essa máquina, né, então, é uma organização que já tem fluxos, procedimentos, pessoas responsáveis, né, no início, estavam os diretores pessoalmente respondendo a e-mails que chegavam com dúvidas, os titulares, né, uma loucura, uma coisa assim, acontecia, né, então, os diretores pessoalmente fazendo nota para a imprensa, respondendo a e-mail, atendendo o telefone, uma coisa realmente, e hoje a gente tem já uma certa estrutura, embora ainda não ideal, né, então, eu vejo que a gente está aos poucos avançando e me parece que é importante destacar, assim, esses elementos que têm pautado nossa atuação, já vou te dar a palavra, Amanda, então, primeiro, previsibilidade, né, processos previsíveis, planejamento estratégico, agenda regulatória com acompanhamento regular, acompanhamento semestral, né, então, isso é uma coisa importante, processos participativos, né, então, abertura para ouvir os pontos de vista dos diferentes atores afetados da sociedade de maneira mais ampla, um papel orientador, né, então, a gente já produziu aqui cartilhas, fascículos, orientações, guias, né, explicando melhor os conceitos, uma preocupação com a articulação institucional, e aqui a gente tem já acordos de cooperação técnica firmados com o CAD, com o Senacom, com o NICBR, com outros órgãos públicos, um diálogo muito propício, né, com agências reguladoras, com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que é um ator muito importante agora nesse ano pré-eleitoral, né, E, por fim, a ideia de uma atuação responsiva, e vou falar um pouquinho mais sobre isso logo em seguida. Pois não, Amanda, pode falar. Opa, oi, oi professora, bom dia. Eu já assisti algumas palestras suas anteriormente, até uma banca que a senhora participou, enfim, é sempre muito... acho que cortou o som da Amanda. Amanda? Bom, vocês estão me escutando? Agora sim, voltou, pode falar. Que eu estava falando que tudo foi muito novo e tudo muito rápido, assim, eu lembro que eu até peguei a matéria com a Laura Schertel, exatamente quando entrou em vigor, e aí ela foi uma discussão, assim, muito, muito rica. e a minha pergunta aqui é que, tendo em vista que a proteção de dados ainda eu consideraria muito nova no Brasil, de onde que viria uma base tipo jurisprudencial ou uma base de julgamentos para a NPD levar em consideração? Será que viria do direito do consumidor ou, às vezes, do tribunal europeu ou alguma coisa nesse sentido? O que que está sendo levado em consideração nessa parte? Excelente, Amanda. Você tem toda a razão. Eu imagino a coitada da Laura dando essa disciplina com tudo mudando em tempo real, né? Você tem toda a razão porque a gente não tem esse arcabouço, né? Então, quando a gente olha para a Europa, eles têm lá cinco décadas de decisões, né? Pelo poder judiciário, pela administração pública. A gente aqui não tem nada, né? A gente tem um monte de decisão judicial meio desencontrada, a gente tem decisões de órgãos públicos também baseadas em outras normas. Então, é um cenário muito desafiador e eu vou dizer assim, bem pragmaticamente, né? Na NPD, quando a gente pega um conceito novo, um conceito que está dando dúvidas, é natural que a gente olhe para o modelo europeu, porque a nossa legislação é muito parecida com a legislação europeia, né? Então, é natural que a gente busque, em primeiro lugar, entender como isso foi interpretado lá, mas a gente tem que fazer as devidas correções e ajustes para o cenário brasileiro, porque, às vezes, isso engana, né? A nossa lei é muito parecida, mas ela não é idêntica. As bases legais, por exemplo, não são idênticas, temos bases legais próprias aqui, que não existem lá, né? Temos também situações concretas, né? Na administração pública que existem aqui e que não existem lá. Então, é natural que a gente olhe para as discussões que já ocorreram em outros países, que a gente busque não cometer os mesmos erros, talvez, mas muitas vezes a gente tem que fazer uma adaptação e eu vou até trazer um exemplo concreto, que é o exemplo do controlador, do operador nos órgãos públicos. Talvez você tenha acompanhado esse debate, né? Então, os conceitos de controlador e operador estão há muitos anos firmados lá na Europa e eles se referem normalmente a organizações, né? O controlador é uma empresa, o operador é outra empresa, né? E aqui no Brasil, muitas pessoas pegaram a lei, começaram a ler a lei e interpretaram de uma maneira diferente, que o controlador poderia ser o presidente de uma empresa, o operador podia ser o estagiário, né? Particularmente no caso de órgãos públicos, a gente viu muitos, até assim, tribunais, o controlador é o presidente tribunal, o juiz é o operador, né? Então, interpretações que fugiam daquela tradição que tinha sido construída na Europa e que inspirou o nosso legislador. Então, o que nós tivemos que fazer nesse caso foi expedir um guia orientativo e a dificuldade que nós tivemos, falando essa questão das diferenças, né? É que justamente por conta dessas diferenças de redação, a gente teve um problemaço no caso da administração pública. Por quê? Porque a lei brasileira fala que controlador ou operador são pessoas físicas ou jurídicas e na administração pública a gente tem os entes despersonalizados, né? A gente tem ministérios, por exemplo, tribunais que integram a União, né? Que fazem parte da pessoa jurídica da União, mas que não tem personalidade jurídica própria. Tem que dizer, puxa, mas o Ministério da Saúde, por exemplo, ele toma decisões, define finalidades de tratamento, né? Autonomamente, não consulta ninguém, mas não tem personalidade jurídica. Então, será que ele não pode ser controlador? Como é que resolve isso, né? Então, a gente teve que, nesse caso, por exemplo, fazer uma interpretação conjugada do nosso arcabouço direito administrativo, né? Falar do fenômeno da desconcentração de competências, né? junto com a LGPD e essa experiência que veio da Europa para chegar numa construção que, né? Assim, meio... Enfim, que eu acho que para de pé, mas foi um exercício realmente, fazer, olha, o controlador é a União, mas os entes despersonalizados podem assumir obrigações típicas de controlador, uma vez que eles possuem essa autonomia na tomada de decisões quanto ao tratamento de dados pessoais, inclusive fazem contratações de operadores e tal de maneira bastante independente. Então, é um exemplo, né? E aí eu acho assim, faz muito sentido olhar para a Europa, mas também na NPD à medida que a gente está interpretando a lei a gente está buscando conhecer também outras experiências porque é preciso reconhecer que na Europa também justamente essas décadas de experiência acabaram gerando um cenário muito amarrado, né? Muito engessado. Então, imagina você trabalhar com um grande legado de decisões judiciais que às vezes fixam certas interpretações que talvez não sejam as melhores, né? Então, nosso desafio e nossa vantagem aqui é poder conhecer e aproveitar a experiência europeia, mas quando possível também buscar soluções que talvez se adaptem mais de maneira melhor à nossa realidade doméstica, né? Que é uma realidade também cheia de complexidades. Tá ótimo, com certeza. Muito obrigada, professora. Imagina, disponha. Então, com isso, professor Mar, só uma questão de ordem. A gente falou uma fala de mais ou menos uma hora, mas como eu estou levando perguntas ao longo da fala, acho que eu posso estender um pouquinho, né? Claro, claro. Fique à vontade. Só para cobrir os principais pontos, né? Mas não vou estender demais, não. E convido a todos a fazerem suas perguntas ou interromperem sempre que necessário, tá, pessoal? Então, enfim, temos falado um pouquinho sobre a NPD ou sobre o momento no qual a gente se encontra. Eu queria falar, então, mais especificamente sobre esses desafios hermenêuticos, né? Esses desafios de cooperação institucional. e eu até já toquei um pouquinho nesse ponto quando eu mencionei logo no início que a LGPD não surgiu assim no vácuo, né? Não é assim. Tinha uma terra arrasada e aí surgiu a LGPD. Não é esse o cenário, né? Nós tínhamos antes da LGPD já várias normas que tratavam de dados pessoais de maneira incidental, às vezes até de maneira direta. Então, normas no campo da internet, do setor penal, do setor de saúde, do setor financeiro, do próprio governo, né? Nas relações de consumo. E aí chegou a LGPD, foi criada a NPD e tudo isso começa a interagir de uma maneira muito complicada, né? Começa a gerar uma certa interferência entre esses microsistemas normativos que foram orientados, né? Por visões diferentes, por finalidades um pouquinho diferentes. E isso nos gera, eu diria assim, dois tipos de relacionamento que são muito interessantes e muito curiosos, né? Então, de um lado a gente pode ter uma tensão quando a gente tem uma norma setorial que vai interagir com uma norma geral que é a LGPD. Então, a gente pode, por exemplo, ter no campo da saúde uma norma especial que vai dizer, olha, hipoteticamente, tá? O titular tem o direito de acessar os seus dados pessoais em 48 horas e a LGPD vai falar em 15 dias. E a gente vai ter um conflito, né? Normativo que a gente vai ter que resolver pelos critérios tradicionais. Você vai ter especialidade, hierarquia, temporalidade, né? Qual vai prevalecer? O que é a norma geral? O que é a norma setorial? Entendendo aqui que muitas vezes uma norma setorial poderá trazer uma especificação adicional àquilo que já existe na LGPD, né? Isso é um problema que a gente também vai verificar com relação à atuação de órgãos públicos. Por quê? No caso da LGPD temos a NPD, no caso das normas de saúde temos outros órgãos públicos. Temos a ANS, temos o Ministério da Saúde, temos eventualmente a Anvisa, né? Então, muitas vezes o mesmo fato vai acabar atraindo a atenção de órgãos públicos que estão orientados para finalidades um pouquinho distintas. A ANPD orientada para a proteção do titular A ANS voltada, por exemplo, para a organização ali dos protocolos médicos no campo da saúde Então, são bens jurídicos um pouquinho diferentes, né? Que estão sendo perseguidos mas o mesmo fato que vai atrair a atenção de dois ou mais órgãos públicos, né? Um outro cenário de interferência que pode acontecer ocorre quando a gente tem normas transversais interagindo com normas transversais e aqui a gente vai ter o caso, por exemplo, da relação da LGPD e da ANPD com o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, com os órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Então, aqui a gente tem um cenário bem complicado porque nós temos a ANPD, nós temos 900 PROCONs, temos Ministérios Públicos, temos outras associações, né? E aqui a situação se torna um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque tanto os PROCONs como também a ANPD estão voltados para a proteção de um mesmo bem jurídico, né? Então, a gente está falando essencialmente da proteção dos direitos do titular, que é também consumidor. E isso começa a levantar questões delicadas de bis em idem, porque se eu tenho um PROCON e a ANPD ambos buscando tutelar um bem jurídico que é muito parecido, se não idêntico, será que ambos poderiam aplicar sanções? Né? Uma grande complicação, uma grande dificuldade e eu acho que não tem uma resposta clara quanto a isso nesse momento. Do meu ponto de vista, é bem tranquilo entender que quando houver, por exemplo, uma atuação da ANATEL, da ANPD, cada um vai atuar debaixo da sua própria competência, objetivando a proteção de um bem jurídico um pouquinho diferente, né? A ANATEL vai atuar protegendo ali a rigidez, o sistema de telecomunicações, a ANPD protegendo o dado pessoal titular, mas quando nós temos normas que perseguem o mesmo bem jurídico, um bem jurídico muito próximo, né? A gente tem ali uma dificuldade, essa dificuldade é acentuada pelo fato de que a LGPD não apenas não excluiu a incidência das normas de defesa do consumidor, pelo contrário, chamou para si, né? Disse, olha, o consumidor, o titular pode reclamar nos normas de defesa do consumidor, né? No caso, a responsabilidade civil vão valer as normas previstas no CDC, na legislação específica, então a gente tem aqui realmente um cenário um pouquinho cacofônico, né? Em que eventualmente haverá diferenças entre essas normas, isso já existe, então no caso do CDC são cinco dias para corrigir dados, no caso da LGPD são 15, mas também na atuação desses órgãos, né? Que vão usar suas próprias competências administrativas e eventualmente querer aplicar sanções. Então esse é um cenário que nos levou muito rapidamente a perceber a necessidade de estabelecer relações cooperativas com esses órgãos, não para resolver todos os problemas ou para dizer eu ajo aqui, você não ajo, né? Mas pelo menos para tentar trazer um pouquinho mais de coerência para esse sistema tão complexo, né? E aqui eu acho que tem alguns pressupostos que devem ser considerados, né? Quando a gente olha para esse desafio hermenêutico, né? De proliferação de normas especiais, de interferência entre microsistemas normativos, né? De pluralidade de fontes de produção do direito, né? Então você vai ter normas secundárias, as pedidas por órgãos de administração pública distintos, né? Muitas vezes atacando o mesmo problema e isso acaba gerando um desafio de coordenação gigantesco, né? Que decorre desse policentrismo realmente da administração pública, né? Do fato de que o mesmo acontecimento vai atrair a competência de uma pluralidade de órgãos públicos que estão submetidos a cadeias hierárquicas distintas e também a normas distintas muitas vezes orientadas por finalidades distintas, né? Como é que a gente resolve essa encrenca? Não é fácil, né? Não é fácil e eu acho que aqui a gente tem claramente um imperativo de coordenação, né? Que deve ser orientado pela ideia de que a gente tem que respeitar a unidade do sistema jurídico, né? A coerência interna do sistema jurídico e que não é possível que tenhamos normas que, enfim, que deem respostas diferentes para o mesmo acontecimento, né? Então como é que a gente está lidando com isso na NPD? Primeiro buscar esses acordos de cooperação, né? Reconhecendo que a NPD tem um papel central aqui, muito importante de interpretar a legislação de proteção de dados pessoais, né? Então isso o legislador já nos atribuiu de só a NPD é o órgão central de interpretação da LGPD e é o único órgão que pode aplicar as sanções da LGPD muito embora outros órgãos poderão naturalmente interpretar suas próprias leis e aplicar suas próprias sanções mas quando se trata dos conceitos que a LGPD traz é a NPD que vai dizer como eles serão interpretados qual a sua abrangência qual a sua forma de aplicação, né? E uma segunda consequência eu acho que é muito importante é que a gente tem que tentar fazer desse limão uma limonada e aproveitar essa complexidade institucional pra também alavancar os nossos processos de fiscalização e sancionamento então o titular de dados ele vai hoje poder recorrer ao PROCON a uma agência reguladora ao Poder Judiciário a própria NPD o que nós temos que fazer é ser inteligentes e usar todas essas diferentes formas pelas quais o consumidor ou titular de dados se relaciona com o poder público pra gerar indicadores gerar inteligência que nos permita de uma maneira mais efetiva identificar onde estão os problemas e orientar a nossa atuação normativa fiscalizadora e sancionadora e isso é algo que me parece crucial quando a gente pensa no tamanho da NPD crucial que nós sejamos não um regulador que vai atuar no varejo individualmente resolvendo problemas no âmbito de relações de consumo ou de relações de tratamento de dados pessoais variadas mas sim um regulador estratégico digamos assim então mal comparando mais com cara de banco central do que de PROCON um órgão mais capaz de atuar de maneira seletiva para que ele possa de uma maneira sistêmica impactar positivamente esse ecossistema olhar novamente para a LGPD de bom o que a própria LGPD nos diz em termos de como organizar essa bagunça se me permitem aqui o perdão da expressão um pouquinho coloquial queria parar rapidamente ver se tem mais alguma pergunta nesse momento tudo certo pessoal nenhuma pergunta todo mundo com muitas dúvidas bom eu vou trazer então aqui algumas visões sobre como é que a gente pode lidar com esse grande problema a LGPD é uma norma recente e de certo modo ela já aprendeu já pôde aproveitar um pouquinho a experiência que a gente tem tido nessas últimas duas décadas com as agências reguladoras por exemplo e é uma norma que já introduziu que traz nela própria o embrião de mecanismos e estratégias regulatórias mais modernas então a LGPD é uma norma que introduz um princípio chamado accountability na LGPD é o princípio da responsabilização e da prestação de contas que bebe na fonte de discussões que existem já há algumas décadas internacionalmente então quando a gente olha por exemplo para as diretrizes da OCDE sobre privacidade e proteção de dados em 1980 tem lá um capítulo que vai falar implementing accountability que diz que um data controller um controlador deve ter programas de gestão da privacidade que sejam efetivos que sejam passíveis de serem demonstrados cuja eficácia seja passível de demonstração que se adaptem ali a estrutura a escala o volume de dados tratados a sensibilidade desses dados então essa é uma ideia que está presente há muito tempo é uma ideia tratada também pelo antigo Working Party 29 que é uma organização que reúne as autoridades de proteção de dados europeias que hoje se chama European Data Protection Board lá em 2010 o Working Party 29 expediu um documento dizendo o que é accountability o que isso significa como é que a gente pode interpretar esse conceito que parece ser tão influente quando se trata de proteção de dados pessoais esse é um documento super interessante porque ele fala assim olha accountability é um termo que vem do mundo anglo-saxão onde existe uma certa compreensão do que significa muito difícil traduzir muito difícil traduzir então você vai ver em outros idiomas palavras que estão associadas a confiabilidade confiança responsabilidade reforçada implementação de princípios tem uma série de tentativas de traduzir esse conceito no Brasil foi dessa forma meio aproximada de responsabilização e prestação de contas mas o que esse documento menciona também é que a ênfase normalmente está em demonstrar como a responsabilidade é exercida e em tornar esse fato demonstrável e a LGTB ela vem ela tem um capítulo lá que fala de boas práticas então ela traz o princípio da boa fé o princípio da responsabilidade da prestação de contas e ela tem um capítulo lá que fala de boas práticas princípios e tal e ela diz que as organizações os controladores operadores individualmente ou por meio de associações poderão formular regras de boas práticas de governança regras essas que devem ser organizadas tendo em vista a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes do tratamento então aqui a questão do risk-based approach abordagem baseada em riscos e essas regras poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional então existe aqui um convite um convite a mecanismos autorregulatórios e corregulatórios na medida em que a participação da NPD é facultativa nesse momento em que a própria lei diz olha eu reconheço que é uma norma muito complicada reconheço que a NPD não vai conseguir compreender as especificidades de todos os setores da economia então tem aqui um convite para que os agentes de tratamento as organizações empresariais elas próprias formulem suas normas elas próprias formulem seus códigos de conduta suas regras de boas práticas e a NPD poderá caso queira reconhecer tais normas inclusive considerá-las como fator de atenuação de eventuais sanções que venham a ser estabelecidas então aqui a gente tem não sei se o professor Marcio vai concordar mas do meu ponto de vista a gente tem um embrião de um modelo de regulação responsiva de um modelo de autorregulação regulada de certo modo eu digo um embrião porque é um modelo ainda muito incipiente a gente tem aqui essencialmente um convite para autorregulação a gente tem uma faculdade de corregulação na medida em que a participação da NPD é possível mas não obrigatória mas a gente tem aqui talvez assim elementos que permitam pavimentar o caminho para um modelo mais sofisticado em que de fato a gente teria regras privadas formuladas por associações sujeitas a um enforcement privado inclusive e a NPD atuaria aqui quase que como um meta regulador observando ali o enforcement privado dessas regras que poderiam ser pactuadas livremente pelos agentes de tratamento esse é um modelo no qual a gente não chegou ainda e eu acho que uma coisa muito nova para nós no Brasil a gente tem já alguns modelos de códigos de conduta que foram aprovados mas sempre que eu pergunto não, está lindo muito bonito mas e o enforcement como é que funciona? Ah não, o enforcement ainda não tem nesse momento é mais uma declaração de boas intenções e isso é algo que nos afasta um pouquinho do modelo europeu porque no modelo europeu os códigos de conduta tem que ser formalmente aprovados pelo órgão pelo órgão competente pela autoridade de proteção de dados e aqui isso é uma faculdade ainda então é um modelo que está começando a se construir mas particularmente eu vejo que existem muitas vantagens nesse modelo tanto para as organizações como também para o próprio regulador então para as organizações por quê? Porque elas conseguem propor normas que sejam mais ajustadas à sua realidade elas conseguem talvez se antecipar uma regulação estatal descalibrada ou excessivamente hostil e para o regulador porque permite de certo modo delegar eu vou usar entre muitas aspas essa palavra porque não é talvez juridicamente precisa mas compartilhar com os entes privados a responsabilidade por fiscalizar a aplicação dessas normas que sejam consideradas aceitáveis nós somos 44 pessoas nós não vamos ter um fiscal na porta de cada data center desse Brasil nós não teremos um servidor público para atender a cada reclamação de um indivíduo que chegue na NPD então compartilhar essas responsabilidades ter um modelo mais distribuído de enforcement é uma coisa que faz muito sentido para nós também desde é claro que nós possamos preservar a possibilidade de atuação sempre que necessário então não se trata de um abandono do papel do Estado na fiscalização dessa norma mas sim na possibilidade de arranjos mais flexíveis mais cooperativos que levem em consideração para as especificidades dos casos concretos então quando a gente pensa assim nessa encrenca que eu desenhei muitos órgãos públicos atuando e tal o que parece importante levar em consideração é essa ideia de accountability da possibilidade de ter arranjos mais flexíveis corregulatórios evoluindo possivelmente um dia para um modelo de autorregulação regulada a ideia também de uma abordagem baseada em riscos então também abrir mão desse devaneio do setor público de que nós seríamos capazes de minuciosamente regular todos os aspectos da realidade depois fiscalizar essas regras então sair um pouquinho dessa lógica de comando e controle que pautou as agências durante muitos anos e que vem sendo progressivamente abandonado a ideia também de que a nossa legislação ela tem uma abertura inclusive para elementos não jurídicos de regulação então é uma legislação que fala por exemplo em privacy by design security by design o papel que a própria tecnologia tem em conformar o exercício dos direitos do titular o ambiente no qual o titular está inserido e isso é bebendo também na fonte de uma discussão há muitos anos que foi proposta por Lawrence Lessig Code is Law e depois muitos outros autores construindo em cima dessa primeira abordagem inclusive no campo da comunicação a gente tem autores que falam que o meio é a mensagem outra forma de entender essa questão mas certamente compreendendo que existe um papel aí também para elementos não jurídicos de regulação então saindo do conceito mais tradicional de regulação como algo sempre oriundo do Estado mas talvez um conceito mais aberto de regulação descentrada ou descentralizada conforme vocês preferirem e nós buscamos incorporar também essas ideias de maneira muito concreta na minuta de regulamento de fiscalização e sanções administrativas que foi para a consulta pública recentemente e aqui nós nos beneficiamos da experiência do professor Márcio que muito generosamente dedicou uma tarde para conversar conosco e nos falar um pouquinho sobre essas diferentes ideias e teorias e nós avaliamos que justamente por conta dessa complexidade toda por conta de ser um tema novo de não existir uma cultura de proteção de dados pessoais era preciso realmente que houvesse um afastamento da ideia de que nossa função é aplicar sanções para que se compreenda que nossa função é promover a mudança cultural promover a correção de condutas e assim a gente tentou construir a nossa minuta de regulamento com base nessa ideia de uma pirâmide responsiva em que a gente tenha em primeiro lugar mecanismos de monitoramento que nos permitam identificar onde estão os problemas e priorizar a nossa atuação depois mecanismos de orientação você fez errado não faz assim faz assado depois mecanismos de prevenção então olha não está bom corrija se tem um prazo de 10 dias para corrigir faça diferente vamos assinar um TAC vamos usar outros mecanismos para correção de condutas e finalmente no topo da pirâmide a aplicação de sanções administrativas e aqui muito importante corrigir um misconception que às vezes existe a regulação responsiva não tem a ver com não ter sanção mas tem a ver com a sanção não ser a primeira e a única solução tem a ver com explorar um leque de possibilidades de correção de condutas antes que a sanção seja aplicada mas a sanção é um elemento muito importante da pirâmide está no topo da pirâmide se não tiver sanção a pirâmide não existe porque não existem os incentivos também necessários para que os agentes privados de fato realizem essas correções de rumo ao longo do caminho então a gente pensou muito nisso a nossa a nossa minuta de regulamento de sanções foi para a consulta pública teve mais de 3 mil contribuições eu estava falando com o professor Márcio agora e a partir de 1º de agosto as sanções são de fato já aplicáveis a lei está plenamente em vigor então a gente está agora nos ajustes finais dessa minuta e vamos tentar botar para rodar eu acho que temos aqui uma grande vantagem de que nós podemos cometer erros novos a gente não tem que corrigir coisas do passado a gente não tem que repetir os erros que outros órgãos já cometeram eu acho que se a gente conseguir aprender com os equívocos de outros órgãos públicos e testar modelos novos isso vai ser muito positivo e um pouquinho com esse espírito que a gente tem trabalhado nessa construção normativa e esse processo de realmente erigir essa edificação que é o nosso arcabouço institucional de proteção de dados pessoais com isso eu queria então encerrar esse primeiro momento de fala e devolver a palavra ao professor Márcio e a quem mais queira fazer perguntas muito obrigada professor Márcio estou vendo que a Eduarda já levantou as mãos então eu vou deixar o senhor aí moderar então agora as perguntas muito obrigada eu que agradeço uma excelente apresentação a Miriam sempre consegue resumir uma complexidade enorme em uma hora já sempre foi algo que eu admirei nela desde o início então eu sem mais delongas vamos passar a palavra para quem deseja eu tenho as minhas questões também mas primeiramente para a Eduarda Costa Almeida por favor Bom dia pessoal bom dia professora Miriam primeiro também agradecer mais essa oportunidade de aprender tanto com a senhora realmente é espetacular escutar e durante toda a sua fala eu acho que dois pontos me fizeram pensar e enfim talvez entender mais eu fiz algumas conexões eu queria saber a sua opinião sobre isso e outra questão um pouco mais prática vou começar pela mais prática que a resposta talvez seja mais direta tendo em vista esse espaço de cooperação de aplicação tanto da NGPD quanto outras normas como o CDTC eu fiquei pensando se é possível e também pensando na sua analogia sobre o Banco Central e Procons se é possível a NPD se utilizar de outras infraestruturas já postas para poder facilitar um pouco o trabalho eu pensei no caso do consumidor.br então sei lá talvez seja um caminho para o titular trazer suas reclamações não necessariamente a NPD criar uma nova infraestrutura para esse tipo de situação então a primeira pergunta é se é possível esse compartilhamento de infraestrutura e o segundo tem um pouco a ver eu acho que com os pontos que você trouxe no começo da sua fala sobre essa questão de ser uma agência ou uma autoridade enfim sobre qual que é o objetivo qual que é o objeto de atuação da NPD que no caso seria mais voltado para o direito dos titulares do que regular um mercado em si tendo um pouco então essa diferença e pensando um pouco como a NPD já está atuando hoje em dia uma coisa que me chamou muita atenção sobre as formas de atuação da NPD é a transparência que todo o processo é feito sobre as consultas públicas e tal então será que faz sentido adotar esses mecanismos de transparência justamente porque o objeto não é só regular o mercado mas sim entender sobre a concretização desses direitos fundamentais sabe então será que esse foi um caminho que a NPD percorreu para tentar conversar mais com os titulares e com as entidades envolvidas e não apenas com o mercado e se sim foi realmente essa perspectiva esse foi o modelo pensado para trazer um pouco mais de transparência nesse sentido existem alguns riscos ou desafios novos já que a gente não está olhando para um mercado ou um setor fechado a gente está olhando para outros stakeholders né então enfim como é que se dá esse comportamento para outros outros objetos não só o mercado obrigada professora obrigada Eduarda muito obrigada pela sua pergunta são duas perguntas muito boas assim direto ao ponto são questões que a gente está de fato sobre as quais estamos refletindo nesse momento tá então assim a questão do consumidor.gov né isso é uma realidade o consumidor já vai para o consumidor.gov ele já vai para os PROCONS nem faria sentido a gente dizer não vai vem só para cá porque na NPD também a gente não vai dar conta de centenas de milhares de reclamações né a Anatel por exemplo recebe salvo engano 4 milhões de reclamações por ano é impossível imaginar que a NPD com 44 pessoas vai lidar com um volume que seria potencialmente muito maior do que esse né então de fato o nosso desenho institucional já aponta para uma lógica distribuída de recebimento dessas reclamações e titulares e eu acho que o desafio tem que ser a gente estabelecer mecanismos para que essas reclamações possam ser canalizadas ou tratadas de maneira inteligente para que elas possam orientar a nossa atuação né não para que seja uma grande cacofonia um grande ruído e a gente não entenda porque que as reclamações estão chegando então assim a questão do consumidor.gov é uma questão que está sendo avaliada e aí existe uma certa uma certa dúvida pelo seguinte as relações de tratamento de dados pessoais não se dão apenas no âmbito de relações de consumo certo elas dão também entre cidadãos e o Estado às vezes problemas ligados a relações B2B então tem muitos outros ambientes que não aqueles de consumo em que esses problemas aparecem então uma primeira questão é será que a NPD deveria adotar a plataforma consumidor.gov como o único mecanismo para resolver esse tipo de problema e aí me parece que não porque o consumidor.gov salvo engano ele está calibrado ele está mapeado tendo em vista o CDC e não a LGPD que vai trazer outras questões outros direitos tem ali um encaixe que não é perfeito por outro lado a NPD deve considerar o que é no consumidor.gov com certeza claro porque é um espaço importante é um mecanismo muito eficaz muito eficiente de autocomposição então essas conversas a gente já está tendo com a Senacom a gente está avaliando em que medida o consumidor.gov poderia inclusive ser mais digamos assim receptivo a esse tipo de demanda porque hoje salvo engano a pessoa entra lá você não tem um campo para dizer eu quero reclamar sobre acesso a dados pessoais não tem porque não está mapeado no CDC então eu acho que existe aí um espaço de cooperação e de inclusive aprimoramento da ferramenta para que ela possa ser útil para nós também e aí eu menciono que existe no âmbito do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor inclusive um grupo de trabalho do qual a professora Laura é relatora que está justamente tentando olhar para essas interfaces e ver como a gente consegue dar mais efetividade a esses indicadores que chegam para que a NPD possa tomar ciência e inclusive endereçar regulação fiscalização ou sancionamento esses grandes problemas então essa é uma excelente pergunta a segunda questão sobre transparência eu vou confessar Eduardo que quando a gente começou a trabalhar nossa preocupação com transparência nem estava assim tão conectada profundamente com uma reflexão sobre o papel da NPD se é reguladora ou se é de proteção a direitos mas simplesmente por uma questão de redução de assimetria de informações sabe então a gente a gente fez agenda regulatória e tal sem consulta pública porque não era possível naquele momento e a gente começou a trabalhar com regulamento para agentes de pequeno porte e a primeira questão é meu Deus quais são os problemas a gente não sabe tem agente de pequeno porte que é padaria tem agente de pequeno porte que é startup como é que a gente vai saber quais são os problemas como é que a gente vai lidar com isso de maneira inteligente então a transparência como mecanismo para nós de redução de assimetria de informações e para a sociedade como mecanismo de controle social então eu diria que talvez esses eram os grandes elementos a gente estava também muito ciente do fato de que havia muitas dúvidas sobre a NPD o que a NPD vai fazer qual vai ser a cara da NPD será que a NPD vai sair multando todo mundo será que a NPD vai ser um órgão técnico havia muitas preocupações inclusive no debate público e nos pareceu que o quanto mais transparentes fôssemos mais a gente conseguiria mitigar um pouquinho essas preocupações porque a nossa capacidade sancionadora é muito grande a gente essencialmente pode mandar uma empresa fechar no fim das contas para de tratar dada é uma responsabilidade muito grande então percebemos também que para gerar uma relação de maior confiança com os atores afetados pela regulamentação a gente precisava ser muito transparente e sobre o direito do titular eu acho que a gente tem que reconhecer também que esses mecanismos de participação tem certas limitações isso é uma coisa que eu já tinha vivenciado na Anatel porque essencialmente quem participa é quem está mais dentro do assunto que é mais afetado é muito difícil que o senhor Joaquim que a dona Maria se dê o trabalho de entrar no site da NPD e participar da consulta pública ou quando eles participam muitas vezes não é uma participação muito qualificada é uma participação que nem sempre consegue endereçar as questões tecnicamente mais pertinentes então a gente tem que reconhecer que esses mecanismos são importantes mas também não são uma panaceia geral então eles têm que se somar a outras formas também de interação com o cidadão comum e que forma são essas acho que é um problema que todos os órgãos públicos que atuam com a normalização estão ainda tentando desvendar estão tentando resolver Muito bem acho que acredito que a Eduarda esteja satisfeita eu passo então a palavra a Raíssa Cavalcante Oi bom dia gente professora a senhora já respondeu a minha pergunta na resposta para a Eduarda mas só a título de informação a PEC 17 de 2019 que a senhora comentou para incluir na Constituição Federal o direito à proteção de dados como garantia fundamental entrou na pauta da Câmara dos Deputados do Plenário agora para o dia 30 é o item 14 para discussão se Deus quiser vai ser votado finalmente a gente precisa muito dessa PEC obrigada pela informação muito bem então agora acho que a Jéssica Salles por favor bom dia professora está me ouvindo sim meu nome é Jéssica e um dos pontos que a senhora falou que mais me chamou atenção foi o fato de igual a senhora falou mesmo havendo já tantas leis esparsas para proteção de dados o Brasil tem demorado tanto para a criação de um instrumento legislativo nacional exclusivamente para a matéria da proteção de dados mas ao mesmo tempo eu penso que por exemplo o problema do uso secundário de dados que a senhora comentou na pergunta da Amanda já era uma realidade e até mesmo no âmbito do poder público e eu também penso que a ideia da regulamentação do tema desde sempre seria interessante para fomentar a economia por causa da segurança jurídica e tudo mais então assim eu queria entender um pouquinho por que que o Brasil demorou tanto para pensar na lei e também para visualizar a necessidade e a importância inclusive da criação de uma autoridade como a NPD Excelente Jéssica às vezes me perguntam também por que demorou tanto mas eu acho que tem uma série de explicações e eu já vou sugerir que você dê uma olhadinha depois no site do Data Privacy BR porque eles fizeram lá uma espécie de linha do tempo entrevistando vários atores que participaram desse processo de discussão desde o início explicando um pouquinho como é que foi desde as primeiras propostas até que finalmente tenha sido aprovado e eu acho que ali tem alguns insights sobre por que que demorou eu posso falar assim da minha perspectiva eu me lembro que eu trabalho no governo desde 2007 eu estava em 2011 no Ministério das Comunicações e um dia eu recebi um recado da Secretaria Executiva dizendo assim tem uma reunião lá no MJ sobre um PL que eles estão querendo propor você vai lá dá uma olhadinha aqui eles mandaram um minuto você vai lá ver do que se trata eu fui na reunião e na reunião estava a então secretária Juliana Pereira estava o Daniel Doneda enfim as pessoas que trabalhavam nesse assunto na época com uma minuta de PL e vários órgãos públicos mas meu Deus do céu para que isso será que já não tem normas suficientes e havia ali uma incompreensão muito grande uma resistência muito grande a ideia de que para que que vamos criar mais uma norma mais uma autoridade um órgão de administração pública se a gente já tem uma porção de norma que trata do assunto então havia dentro do próprio governo ali no início de 2010 2011 uma incompreensão e a Senacom realmente teve um papel visionário naquele momento na pessoa do Danilo da professora Laura que estavam lá naquela época por compreender que esse era um tema que já havia sido enfrentado em outros países e que estava se desenhando o cenário de uma tendência global de adoção dessas normas mas isso não estava claro no Brasil em 2011 e quando a norma foi para consulta pública ela enfrentou também resistências por parte das empresas por exemplo nossa mais uma norma mais um custo Brasil um custo regulatório e eu acho que levou um tempo realmente várias coisas tiveram que acontecer para que finalmente se chegasse num cenário em que ficasse claro que não ter norma gerava mais insegurança do que ter e aí eu poderia mencionar alguns aspectos então o caso Snowden que eu mencionei o desejo do Brasil de ingressar na OCDE que foi manifestado em 2017 a entrada em vigor do GDPR o fato de que mais e mais e mais países estavam adotando leis desse tipo o fato de que não ter norma começava a dificuldar as transferências internacionais de dados pessoais então finalmente lá em 2018 quando a lei estava prestes a ser votada e ainda havia resistências no poder público contra essa lei a gente viu uma coalizão muito improvável muito rara entre sociedade civil academia e setor empresarial teve uma carta assinada por acho que 80 organizações os empresários de braços dados com sociedade civil a gente quer essa lei porque essa lei traz segurança jurídica porque naquele momento já começavam a existir decisões judiciais desencontradas começavam a existir dificuldades para exportar dados decorrente do fato de não existir uma norma então acho que foi um processo de amadurecimento sabe Jéssica e tudo tem seu tempo até a criação da NPD teve seu tempo e eu acho que devagarzinho a gente chega lá mas realmente o Brasil teve essa percepção tardiamente não apenas em relação à Europa mas em relação à própria América Latina porque aqui na América Latina já havia países que tinham leis de proteção de dados pessoais há muito mais tempo enfim é um processo uma curva de aprendizado como eu dizia anteriormente muito obrigada professora tem mais alguém aqui peraí deixa eu ver quem é por favor Sayuri Pacheco Oi professora tudo bem obrigada pela aula e foi ótimo e eu tenho uma pergunta mas em relação às sanções porque assim eu queria saber se tem alguma previsão de ter algum ranking entre as sanções aquelas as primeiras em relação a multa a publicização da própria empresa porque eu fico pensando tem os parâmetros que se relacionam a gravidade ao dono que pode ser ao dado o direito pessoal que é afetado e se em alguma possibilidade seria mais relevante aplicar uma multa porque eu fiquei pensando na outra aula que a gente teve de responsabilidade responsiva e aí eu queria saber se porque a Anatel por exemplo tem um monte de multa que nunca chega pode ser que a multa seja mais efetiva do que tratar um próprio dado do que proteger o próprio dado Perfeito Sayuri acho que você toca numa questão que é super importante que é a ideia de uma abordagem que seja gradativa que seja proporcional então eu me lembro que quando a gente começou a discutir o regulamento de sanções porque a gente sabia que tinha praça uma das primeiras coisas que a equipe começou a trabalhar foi a ideia de um regulamento de processo administrativo sancionador e a primeira versão que a equipe produziu o pessoal trabalhou pra caramba produziu a minuta e eu lembro que eu olhei a minuta e eu reclamei um monte assim porque quando eu li me pareceu que ali você tinha um desenho que você tinha um input que era uma infração e o único output possível era uma multa uma sanção você não tinha caminhos intermediários pra resolver o problema sem que aquilo gerasse uma sanção administrativa e isso pra mim pareceu uma abordagem ainda calcada muito na ideia de comando e controle uma abordagem que não levava em consideração o fato de que as pessoas estão ainda desesperadas com essa lei que é cheia de regras novas que ninguém entendeu exatamente o que tem que ser feito então na minuta que foi pra consulta pública depois de várias iterações de várias reuniões também com o professor Marcio com agências reguladoras a gente previu uma coisa um pouquinho diferente então a gente previu que a sanção ela chega digamos assim no final de um processo de organização da fiscalização administrativa em que haverá outras oportunidades pra corrigir o comportamento no meio do caminho então primeiro ó tá errado vou te orientar não faz assim faz assado depois ó tem um prazo aí pra você corrigir finalmente chegar nas sanções e as próprias sanções elas também tem essa lógica um pouquinho de serem uma escadinha né então você não vai pegar uma infração que seja talvez de pouca relevância né que enfim possa ter decorrido de boa fé né o ente da a organização de boa fé errou ali você não vai chegar aplicando uma sanção de suspensão da atividade de multa você vai naturalmente também adotar uma abordagem gradativa e isso é uma coisa que a própria LGTB já estabelece né ela fala nessa ideia de abordagem gradual e ela fala inclusive que as sanções mais graves aquelas dos incisos 10, 11, 12 do artigo 52 ou 53 que são de bloqueio de suspensão e tal somente serão aplicadas depois de uma das sanções menos graves ter sido aplicada né então a gente tá falando essencialmente um caso de reincidência né e além disso a lei também fala que nessas sanções mais graves se o controlador tivesse submetido a outros órgãos e entidades com competência sancionadora a gente tem que aplicar a sanção ouvindo antes esses órgãos né então a própria lei traz lá uma série de atenuantes agravantes a gravidade a boa fé a vantagem e tal e todos esses elementos serão ainda detalhados mais pela NPD num regulamento próprio de metodologia né então de valoração das condutas pra que nos casos concretos a gente possa entender que não é o caso de matar uma formiga com uma bala de canhão né mas que a gente também tem que ter essa abordagem proporcional né considerando os casos concretos mas então vai ter um outro regulamento ainda que vai também trazer mais detalhamento sobre isso saiu aí Obrigada Muito bem tem mais alguém com a mão levantada aqui A Sayuri já abaixou a mão né tá Muito bem é bom eu também tinha uma questão sabe Miriam na verdade são duas mas a minha questão é ainda sobre aquela tentativa de definição da vocação da NPD porque são esse é um momento histórico único né quando a instituição se inaugura e todos os passos que ela dá ela acaba definindo a sua vocação de forma relativamente autônoma e eu sempre me e eu falo isso como leigo né o assunto da né que não é a minha praia mas sempre me impressionou que sempre foi tratada né a questão dos dados como proteção dos dados né é o bem jurídico dado e a proteção do dado né e há vários aspectos que é inclusive com essa constitucionalização potencial né da proteção dos dados que faz com que ele se desencaixe ligeiramente do restante das proteções jurídicas né que pensam só na proteção do bem jurídico mas também no exercício dos direitos correspondentes àquela proteção em algum momento da sua fala evidentemente veio a questão dos direitos subjacentes que de fato são os que são protegidos né quando se trata da NPD e e e e logo lá no início quando teve toda essa discussão né e era muito mais aberto né o campo falava-se também em se seria adequado ou não a proteção dos dados pessoais em frente à possibilidade de dinamização do mercado de dados né não no sentido de que esses dados fossem entregues para as empresas para que elas potencializassem os seus lucros exclusivamente mas também a possibilidade de que os próprios indivíduos né pudessem dar uma uma finalidade econômica aos seus dados né e com isso aumentar a riqueza né essa é a ideia e eu queria entender a sua percepção sobre esse ponto porque quando se fala em alguns momentos quando nós ouvimos falar de proteção de dados não é o seu caso obviamente mas em alguns outros espaços a sensação é de que o dado está sendo tratado como se fosse um bem fora do comércio né é tão valioso tão inalcançável que inclusive seria retirado do próprio indivíduo a possibilidade de dar um um efeito econômico a esse bem né é então me parece que em alguns momentos fica próximo dos dos órgãos e tecidos humanos proibidos pela constituição de serem comercializados e daí o que acontece é que se eles acabam sendo tratados em um ambiente regulatório né como não os fluíveis ou pelo menos criam-se tantos obstáculos para que eles sejam fluíveis que a pessoa tem dificuldade ou a própria empresa tem dificuldade de criar um mecanismo de comercialização o verdadeiro titular dele que é o indivíduo ele não consegue dar esse 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 efeito econômico né e benefício econômico como acontece com o sangue hemoderivados etc que tem valores monstruosos né absurdos né e e são comercializados mas são o que se comercializa não é o bem mas sim a industrialização dele que é o que efetivamente acontece também com a com os dados pessoais né então é apenas fazendo essa 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 analogia né eu queria sentir a sua a sua consideração sobre isso eu não tenho nenhuma posição formada eu só fico um pouco me chama atenção né essa é claro que tem um aspecto histórico né data protection né tem toda essa essa questão mas como que isso pode evoluir né no ambiente da NPD e a outra questão é é muito pontual e é algo que eu me bato há algum tempo com isso é sobre como se trata de uma nova instituição ela podia caminhar já resolvendo um problema histórico do Brasil né que é um dos problemas da OCDE que é a consolidação da normatização dela né há um perigo da agência já começar pulverizando a normatização como todas as outras fizeram né e é muito mais fácil controlar no início do que depois tentar né ordenar essa essa questão eu mesmo como diretor de centro na universidade né a gente fala tão mal dos órgãos públicos mas nós mesmo quando somos diretores também não fazemos a mesma coisa dentro da universidade então foi um esforço menor porque se trata de um centro que você conhece bem que foi criado pelo Murilo César Ramos e tal de interdisciplinar então pouquíssimas regras e mesmo assim levou um tempo para fazer a consolidação né imagine a NPD daqui a alguns anos né deve ser muito difícil então também sentir como que se há uma preocupação dessa nesse momento e como que as coisas estão caminhando excelente professor Marção a primeira pergunta é uma pergunta que leva uma reflexão sobre a qual eu também não tenho todas as respostas sabe eu acho que no senhor toca uma questão muito interessante eu lembro que eu tive um chefe alguns anos atrás que ele tinha muita visão de que o dado é algo que deveria ser passível de comercialização pelo próprio titular né então eu quero vender meus dados por 5 dólares por que que eu não posso né ele ficava ele se sentia tolhido nas suas liberdades individuais por não poder comercializar seus próprios dados né e eu acho que de fato é uma discussão que talvez mereça ainda um aprofundamento e me parece professor Marcio que a posição contrária a essa ideia de que o dado é uma mera coisa que pode ser comercializada decorre do entendimento de que o dado pessoal não é protegido enquanto dado mas enquanto projeção da personalidade humana né então não é o bit ou byte que importa mas é a forma como a personalidade humana se projeta e por isso que a lei não fala em propriedade né ela fala proprietário do dado ela fala titular do dado porque direitos de propriedade se distinguem da titularidade de um direito fundamental acho que é uma chave um pouquinho diferente que a LGPD busca trazer e isso tem inclusive implicações importantes quando a gente pensa em propriedade intelectual por exemplo né ou base de dados detidas por organizações privadas cuja propriedade é das organizações privadas muito embora a titularidade daquele dado seja do indivíduo a quem os dados se referem né então eu acho que é uma dicotomia que não está ainda muito clara me parece que a opção do legislador brasileiro foi realmente por entender a proteção do dado enquanto proteção da personalidade humana e portanto protegido por um direito fundamental e essa é a tendência que a gente vê também na PEC 17 associada a essa ideia de livre desenvolvimento da personalidade né uma vez que o uso dos meus dados pode ser realizado de maneira a prejudicar a forma como eu exprime a personalidade no meio digital de forma a violar outros direitos né e a ideia de proteção de dados pessoais quais como um sobre direito um direito que viabiliza outros direitos de liberdade de expressão de associação de locomoção e assim por diante mas eu acho que a analogia com a questão dos tecidos humanos é muito interessante de repente algo que a gente deveria explorar um pouquinho mais né e eu acho que essencialmente tem essa dicotomia assim né entre um direito da personalidade ou um direito de propriedade que talvez mereça ainda um aprofundamento eu confesso que eu preciso também pensar um pouquinho mais sobre isso professor Márcio de repente tem espaço aí para escrever o artigo o que o senhor acha eu acho que é um ponto interessante porque também diz respeito a titularidade do serviço e o exercício do direito né titularidade do direito e o exercício do direito né eu já me peguei aqui numa falha né porque uma parte da discussão é se poderia ser um serviço né e aí como intimidade né a pessoa pode vender o exercício da intimidade né liberando né e mais mas enfim qual é o qual é o limite do estado em definir quais são os espaços a serem negociáveis né e em grande medida em termos regulatórios às vezes a a internalização de mecanismos comerciais auxilia a possibilidade de diminuição da da do conflito porque quando não se faz o antagonismo pleno entre o direito e a comercialização né você pode permitir que a sociedade se alinhe com o empresário né não estou dizendo aqui que ele deva que deva ser essa função da NPD né só estou dizendo que que há estratégias regulatórias nesse sentido né de alinhar os interesses para exatamente diminuir o o conflito e com isso diminuiu o espaço que é o espaço natural que agora a NPD deve acabar sendo demandada né de comando e controle das atividades né envolvendo proteção de dados mas enfim desculpe eu só queria colocar essa questão é muito interessante a questão professor Márcio e eu acho que ao mesmo tempo a lei ela traz muito forte essa ideia de autodeterminação informativa né então a ideia de que ainda que o dado não seja aquela base de dados não é de minha propriedade mas eu tenho direitos sobre aquele dado né eu tenho direito de acessá-lo de corrigir ou de solicitar sua eliminação ao mesmo tempo não são direitos absolutos porque existem situações em que o controlador pode dizer olha tudo bem que você quer que eu elimine o dado mas eu não vou eliminar porque eu tenho razões legítimas que me habilitam a manter esse dado aqui a tratá-lo de acordo com determinada finalidade né que a base legal que autorizaria o tratamento de terceiros revela um pouquinho essa ambivalência né do dado enquanto insumo econômico do dado enquanto projeção da personalidade humana e eu acho também que quando a gente olha para a LGPD a gente não pode perder de vista que tem uma conexão forte com a lógica de defesa do consumidor né então o reconhecimento da hipossuficiência da assimetria de forças né então isso também é uma coisa que de certo modo coloca alguns limites quando a gente pensa na capacidade plena do indivíduo comercializar os seus dados porque será que seria realmente um um trato com paridade de armas né será que não seria mais um mecanismo de exploração então eu acho que tem toda uma discussão aí de fundo que é muito interessante de explorar e sobre a qual eu também gostaria de estudar um pouco mais porque tenho muitas dúvidas ainda conceituais interpretativas mas está ótimo professor Márcio e a segunda pergunta sobre consolidação eu acho que o senhor faz um apontamento aí muito relevante eu confesso que nesse momento a gente está mais preocupado em expedir a regulamentação do que em consolidá-la mas talvez seja esse movimento mesmo né primeiro a gente abre depois a gente fecha né talvez seja inevitável e eu até argumentaria professor que talvez nesse estágio muito inicial né que a gente não tem norma sobre quase nada talvez seja até mais tranquilizador para a sociedade ter uma norma que está fechada a gente não vai mexer nela aqui a gente vai fazer uma outra tratar de um outro aspecto ao invés de ter um código que está o tempo inteiro sujeito a alterações aberto aí né não sei coisa para se pensar mas vai chegar o momento em que teremos muitas normas que terão que ser sistematizadas para que possam ser mais compreensíveis sem sombra de dúvida tá ótimo obrigado Miriam foi super esclarecedora a sua exposição realmente há vários pontos importantes nesse tema e eu fico feliz que o etos da NPD tenha você né como uma das pessoas que estão colaborando com a sua conformação se não houver mais questionamentos né eu queria agradecer muito a sua presença Miriam sempre foi você sempre contribuiu tanto né com a universidade com as pesquisas com o grupo de estudos de direito das telecomunicações enfim é o núcleo de direito setorial e regulatório né então é uma prata da casa né e ouro da casa então eu não tenho não tenho como expressar o agradecimento pela sua disponibilidade toda a sua dedicação todos esses anos e pela pela amizade pela companhia né sempre sempre nos proporcionou então sem mais delongas eu queria então agradecer a todos agradecer aos presentes agradecer a palestrante e passar a palavra para o seu encerramento e e com isso encerramos o nosso evento por favor muito obrigada muito obrigada massa satisfação é toda minha muito bom poder conversar com a sua turma e com os demais que nos assistem aqui hoje agradeço enormemente a oportunidade muito obrigado também pelas suas palavras tão gentis espero que possamos continuar cooperando e dialogando ao longo dos próximos meses e anos e fico enfim sempre à disposição queria também convidar todos a darem uma olhada no site da NPD eu agora me sinto meio blogueirinha porque eu termino dê uma curtida no meu canal dê uma olhada no meu site mas de fato a NPD tem um canal no YouTube tem perfil no Instagram tem um site cheio de material informativo então para quem tiver mais interesse eu convido a dar uma olhada www.npd.gov.br serão todos muitíssimo bem-vindos muito obrigada a todos especialmente ao senhor professor Márcio e eu acho que podemos então concluir essa manhã tão agradável